No Vale do Aço, os órgãos de segurança pública, entre eles a Polícia Militar e o Ministério Público Estadual, realizaram uma operação para desmanchar uma organização criminosa ligada à violência na região. A liderança dessa quadrilha, um rapaz de 21 anos, foi preso. Com isso, as autoridades acreditam que os homicídios na região podem enfraquecer. A operação contou com o apoio aéreo do helicóptero da Polícia Militar, que sobrevoou os bairros Vila Celeste, Petânia e Tiradentes. O resultado da operação foi divulgado na manhã desta sexta-feira em coletiva imprensa. Foram cumpridos seis mandados de prisão e 12 de busca e apreensão. O objetivo é desarticular uma organização do tráfico de drogas. Nós tínhamos ali diversas denúncias e já era de alvo de acompanhamento da Polícia Militar. Uma situação de traficância de drogas ali na região conhecida como Os Bares, o Betânia. E a Polícia Militar já vem atuando há um tempo ali para coibir esse crime e para também trazer uma resposta, uma tranquilidade para a sociedade. Mas a gente percebeu que as ações rotineiras de polícia não eram suficientes para sanar o problema. Então a gente tinha algumas intervenções pontuais, algumas prisões. Mas isso não fazia o tráfico de drogas ser encerrado naquele lugar, o que trazia transtorno para a população. Que frequentava os bares próximos, também para quem reside ali próximo. Então em parceria com o Ministério Público foi desenvolvida aí uma ação controlada. Uma ação especial aí para que a gente pudesse identificar como que era feito, como que acontecia o tráfico de drogas ali. E quem era os responsáveis, quem de fato exercia alguma liderança, como eram distribuídas as funções ali em relação ao tráfico de drogas naquele local. Para que o problema ele fosse solucionado de uma vez por todas. A operação é resultado de uma investigação do Ministério Público, que denunciou 12 pessoas pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraude processual. De acordo com o promotor de justiça, foram vários meses de apuração para identificar a participação de cada integrante da organização. Observou-se ali, durante mais de 15 dias, a atividade deles e aí foi possível identificar exatamente quais eram os indivíduos que realizavam a venda direta da droga, popularmente denominados de soldados. E esses indivíduos eram jovens, alguns menores de idade, outros maiores de idade. Identificou-se depois os indivíduos que faziam esse repasse da droga para os vendedores diretos, que faziam essa distribuição dos entorpecentes, que seria um nível ali de distribuição intermediária do entorpecente. Esses ali não tinham contato direto com o usuário, normalmente, mas eles repassavam então para quem ia fazer a venda direta. E, por fim, nós identificamos o responsável pela liderança dessa associação. De acordo com o Ministério Público, o jovem de 21 anos de idade é suspeito de liderar a organização criminosa. Ele foi preso durante a operação desta sexta-feira. Conforme as apurações, três homicídios registrados o ano passado podem estar relacionados a este grupo. Um jovem, mas um jovem já com uma atividade criminal já considerável e que exerce essa liderança e até não só pelo temor, pois são conhecidos pela atividade policial, por ser mandante de crimes contra a vida. Veja aí. Obrigado.